A tecnologia está presente em muitos momentos da nossa vida, em muitos segmentos. E no nosso decore, a gente toda hora esbarra em coisas tecnológicas. Assim é com os estofados também, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, até os estofados hoje entraram no universo da tecnologia? Com certeza, Delinha. A tecnologia está aí, a gente não pode fugir dela. E está aí para nos auxiliar, para nos ajudar a ter mais praticidade e facilidade, para a gente perder menos tempo no nosso dia a dia. E isso está incluso no estofado reclinável retrátil. Esse é um modelo que é automatizado, ele tem um acionamento touch, é um botão que fica interno do braço do sofá, então não fica aquele botão aparente, feio, grandão, não. Ele não vai interferir na estética do seu estofado e só tocando, só passando a mão no botãozinho, o mecanismo, o encosto sobe, o assento levanta e a gente estica as perninhas. Gente, olha isso. Bom, além do que, nós temos a questão do sofá em si, que é lindo. Gente, olha isso. Olha isso, Delinha, já está levantando. Deixa eu vir para o lado de cá. Já vai levantar aqui o... Então o assento, ele já vem para frente. Olha isso. E ele já vai deitar. E você não ouviu nenhum barulho, né? Totalmente silencioso, é um mecanismo italiano, então a estrutura dele é italiana, por isso essa leveza, o movimento é leve, ele é contínuo. E aí para fazer o contrário, também é o mesmo sistema. O assento vem retraindo, o encosto vem levantando e você não tem esforço nenhum. Então, por exemplo, para quem já é mais de idade, mãe, sua mãe, seu avô, enfim, para quem já é mais de idade, às vezes é difícil de você puxar o retrátil, de você ficar levantando a catraca, às vezes a pessoa não consegue abaixar, tem uma limitação física. Olha isso. Com apenas um toque, você consegue colocar o sofá na posição que você quiser. E aqui eu fiz o movimento contínuo. Ah, eu quero parar no meio do caminho. Dá para parar também. Vamos lá, vamos ver. A pessoa só com um toque, ela consegue controlar, pronto, parou. Olha isso, quer dizer, você não precisa fazer o movimento no sofá todo, eu quero só... Gente, ele está dando para frente? Pronto, parou. Então, não quero esticar totalmente minha perna, vai. Sei lá, fiz uma cirurgia e o ideal da posição da perna é assim. Ou então, gosto de deixar a posição da perna não tão para frente, no meio do caminho. Pronto, então, só com um toque, ó, você vai controlando. Gente, e outra coisa, Maybi, que eu achei, assim, lindo, é o designer dele, porque ele é todo fininho, porque normalmente os retráteis, muitas vezes eles são grandes, meio corbros, assim. Exato, exato, exato. Esse aqui é todo meio slim. Esse é o diferencial dele também. Então, além da tecnologia italiana, que é tudo automatizado, tudo de metal, catraca, encosto, tudo de metal, ele é slim, ele é fino. Os braços são finos, o encosto é fino, ele é delicado, ele é leve. Então, serve para qualquer sala de TV, para qualquer home. Seja de espaços integrados, que a pessoa não quer ter aquele sofá fofão, muito robusto para atrapalhar a decoração, seja numa sala de cinema, enfim. Ele une tecnologia, design e conforto, Lelinha. Gente, lindíssimo. Bom, eu achei sensacional. E o fato de você não ter aquele trabalho de puxar, faz com que você, eu imagino, use mais todas as posições. Com certeza. Você está deitada, às vezes, aí você tem preguiça de ir lá, puxar o pé. Aqui não. Apertou o botão, pronto, já era. Eu dei como exemplo, às vezes, de pessoa que é de mais de idade, que tem alguma limitação física, mas isso vale para todo mundo. Você está deitada, você já quer relaxar, então, só com um toque, você vai acabar ficando mal acostumada, na verdade, né? Vamos lá. Deitar, não vai querer sair. É isso mesmo. Vamos ver de novo, gente, que eu amei. Aqui continua, ele vem para frente. Ai, parei. Gente, eu não estou fazendo esforço nenhum, estou só tocando no botão. Gente, olha isso. E para voltar, ó, parei. Você vai controlar como você quiser, quer deitar, quer ficar sentado. Aí só vai fazer assim, ó, vai chamar o maridão para trazer uma aguinha para você, entendeu? Traz um suquinho e assim, não vai ter trabalho nenhum, Lelinha. Acabou. Ver aquele filme gostoso, delicioso e curtir a sua hora de lazer. E o bacana é que você consegue ter um sofá desse num home ou mesmo as pessoas que fazem da sala de visita, antigamente falava sala de visita, mas enfim, o living, a sala de estar, a sala de TV, porque hoje em dia tem muito disso, né? Com certeza, Lelinha. A sala é uma sala só para tudo. Você acaba tendo um sofá chique. E, além do mais, vocês conseguem encomendar em outros tamanhos, em outros tecidos, em outras cores. Então, isso é só um pouquinho de tudo que a gente oferece aqui na Castelo Móveis Decorações. Vou fazer um convite para vocês virem conferir essa tecnologia, esse conforto, esse sofá delicioso pessoalmente. E temos muito mais aqui também. Nós estamos localizados na vinda Presidente de Castelo Branco, número 1212. Nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram.